Com os teus cabelos, lentamente afago Neste carinho, cláudio, cante vago Tua negra landa, mais negra ovelha Que é esse rinde ou deslizada pele Que nele só letra desenhos trago Sempre desconfiado me olha a gisguilha Mas teus nervos e ritos e teus fomidos Se deixam dissolver pelo alcatruz Que eu nem sabia possuir nos dedos Eu se te entrego em encontrar os pais E quando os teus meus olhos fecham meus Teus olhos laços não pediram mais Que uma noite sem sustos, sem sonhos Quebrada apenas pelos sábios E quando os teus meus olhos fecham meus E quando os teus meus olhos fecham meus E quando os teus meus olhos fecham meus Quebrada apenas pelos sábios